Olá pessoal, bom, vamos continuar o nosso estudo de diluição. Dessa vez, nós não vamos pegar o sal na forma sólida e começar a partir daí. Não, a gente vai começar de uma solução que já está pronta. Essa quantidade aqui de solução é uma solução com 40 gramas por litro de sal. Foi a que nós preparamos anteriormente, mas dessa vez eu vou pegar apenas uma parte dela. Eu vou pegar 50 ml. Aqui. Temos 50 ml da solução. Então, essa aqui vai ser a nossa solução 1 agora. Concentração 40 gramas por litro. Volume 50 ml ou 0,05 litros. E eu vou diluir com 150 ml de água, certo? Então... Vamos medir 150. 150. Então, está aqui. Eu vou misturar com o becker. Então, está aí a solução 1. Eu vou, só para transferir todo o soluto, vou dar uma lavadinha aqui nas paredes. Mais uma vez. E aí. E aí. A gente tem 150 mais os 50 mililitros originais, dando 200 mililitros. Então, está aqui. O becker mostra isso. Praticamente ali na marca dos 200, então é bem certinho. E a questão é qual é a concentração dessa solução que está aí, certo? Bom, uma maneira de calcular é você, primeiramente, descobrir a massa que havia naqueles 50 ml, na solução 1. Então, você lembra que concentração é a massa sobre o volume, a massa de soluto pelo volume da solução. O que vai acontecer? Você vai isolar o valor da massa. Alguiabricamente, você vai escrever, então, que massa é a concentração vezes o volume. Nesses termos, né? 40 gramas por litro vezes 0,05 litros, que é 50 ml. Isso vai dar 2 gramas, certo? Confere aí se dá 2 gramas. Então, tá. Uma vez que você tem 2 gramas naquela alíquota de solução, naqueles 50 ml de solução, naquela solução 1 que eu chamei, qual é a quantidade de sal que está aqui? Óbvio, é os 2 gramas igual, só que agora ele está em um volume maior, portanto a concentração baixou. Então, aqui eu também tenho 2 gramas. É a mesma massa de sal. A cor, né, já é um amarelo bem mais pálido. O nosso corante que a gente tinha colocado na água está bem mais diluído. Qual é a concentração? Bom, eu vou pegar e dividir. 2 gramas da massa pelo volume, 200 ml. Então, 2 gramas por 200 ml. Isso é o mesmo que 2 gramas por 0,2 litros. Isso vai dar 10 gramas por litro, fazendo de cabeça. Tu confere isso aí? Certo. Existe um atalho para realizar esse cálculo. Qual é? É entender que a massa que é dada pela concentração vezes o volume, na primeira solução, é a mesma massa que é dada pela concentração vezes o volume, nessa segunda solução. Então, eu posso dizer que concentração 1 vezes volume 1 é igual à concentração 2 vezes volume 2. Certo? Então, isso é uma pequena fórmula que a gente usa. Vamos ver isso na ponta do lápis. Certo? Vamos lá. Bom, pessoal. Então, vamos desenvolver aquele cálculo utilizando a fórmula C1V1 igual a C2V2. Então, a primeira coisa, além de escrever a fórmula, a gente escreve os nossos dados para a gente ter bem claro o que é a nossa incógnita. Então, eu escrevo C1 igual a 40 gramas por litro e V1 é igual a 50 mililitros. A solução 2, eu escrevo C2 igual a 1. Ah, essa é a minha incógnita, eu quero saber. E escrevo V2 igual a 200 mililitros. Está bem? Então, eu olho para a minha equação e vejo como é que eu vou isolar a incógnita. Eu quero isolar C2. Então, eu vou passar o volume 2 dividindo para o outro lado e vou escrever C1V1 dividido por V2 é igual a C2. E aí, é só uma questão de substituir os valores, certo? E uma coisa bem interessante, eu não vou nem precisar acomodar as unidades. Olha só, eu vou escrever C1, 40 gramas por litro, vezes a fração 50 ml dividido por 200 ml. E aí, o ml de cima cancela o ml de baixo, fica apenas 50 sobre 200. Então, isso é a nossa concentração C2. Agora, o que é 50 sobre 200? Bom, 50 é a quarta parte de 200. Então, eu posso simplificar essa fração como apenas 1 quarto, certo? Eu vou escrever como 1 quarto. É um número puro, adimensional, sem unidades, esse 1 quarto. Então, eu vou calcular o meu resultado. 40 gramas por litro vezes 1 quarto é a concentração C2. Isso dá 10 gramas por litro. Feito. Então, está aí o nosso cálculo por meio da fórmula que a gente desenvolveu, certo? Então tá, espero que tenham aproveitado o vídeo. Qualquer dificuldade, dúvida, entre em contato aí. Um abraço.